Eu participava da banda Forró Nois Rã. Pra quem não conhece, são dois irmões, né? Gêmeos, galego, e eu sou o primo desses. Como vocês podem perceber na aparência física, eu sou igualzinho a eles. Quando eles ficam famosos, eles simplesmente me expulsaram da banda. Nós estamos adorando, nós estamos batendo. E é o pó que está comendo. Nós estamos adorando, nós estamos batendo. Rola para de veneno. Eu tocava flauta na banda. Sou flautista. A formação original era eu, os dois irmões, e o Zé Maguinho também, né? Mas o Maguinho decidiu seguir carreira solo antes mesmo do Forró Nois explodir, né? Fez as águas, fez os mares. Ainda deixou espaço para os pássaros voar. E você já trabalhava com música antes? Sim, eu fiz minha primeira música em 2013. Um cover, na verdade, né? É um trabalho maravilhoso que eu tenho orgulho até hoje. E a vida é aprendizado, né? A gente está num eterno processo aí de evolução, né? Com certeza. Aí vai passando os anos, a gente vai melhorando o conteúdo, né? E... Eu sou um astro, né? Um astro internacional. Só que eu já estou velho, barbudo. O povo me vê na rua e não me reconhece. Mas quando eu começo a cantar Beautiful, o povo fica doido. Olha lá o rapaz do Beautiful. Vem cá, rapaz Beautiful. Vamos tirar um retrato. E você só trabalhou com música? Não, de forma alguma. Já fui dançarina, né? Da banda Dançantes do Forró. E eu pregoi do boné, que vira o boné, que vira o boné. O boné na cabeça, pregoi do boné. Foi eu que inventei a vinheta, né? Han. Ó. Han! E R S R S. Eu já fui dublê também. Trabalhei como berranteiro do Serjão Berranteiro. Olha pra você ver. Han, 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 han. Ah, era terrível. O rapaz fica, né? Soprando a gente. Uai, você não fala não? Primeiro eu só ouço o mesmo. Desabafa tudo aí que eu tô anotando. Tá, né? Ah, também já fui intérprete. De grandes artistas. Olá, Marilene. A noite, tainha, vinho e muito sexo. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Acabou mesmo que o Bolsonaro assistiu o vídeo. Gostou demais de mim. Me contratou. Deu muito certo, não. Nada a ver isso aí. O Evo Morales, eu agradeci ele. É porque ele, nosso governo... Eu não sabia que livras engasgava, mas tudo bem. É muita gente feia. É muita gente feia na tua frente, né? Isso aí. Você tá rindo? Me fala uma coisa. O quê? Qual é o seu maior sonho? Sem dúvidas, o meu maior sonho é ser dançarino do Judo Irlanda, né? Eu cheguei até a fazer um teste uma vez. Mas ele me contratou, não. Quem é a bola na sua casa? Quando a cachaça termina? Pode dizer, vai embora. Quando eu arrasco a mina? Quem é sua maior inspiração? MC Champ Gu, né? Sem dúvidas. E andando com a roda cromada, escutando o pancadão do Novo Champion. Entendi. E sua família, como que tá? A mãe lá vai boa. Graças a Deus conseguiu emprego. Tá trabalhando no posto de gasolina. E ela vai fazer um showzinho dela lá de vez em quando, né? O pai já é um patamar acima, né? Porque tem um coral, um músico, com as minhas primas. Trabalho incrível. O Tata é pô, o Tata é pô. Ave a vata, e a vata tem. Olha pô, o Tata é pô, o Tata é pô. E você namora? Rapaz, vem ver a dagem do meu lado, não, hein? Eu só perguntei se você namora. Pensei que você queria namorar comigo, hein? E eu namoro sim. Deixa eu adivinhar. Ela é artista também. Ele. 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 Chepo. Vorta. Vazei. Vapo. Sartei. De banda. Curuiz. Creto. Romã. 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 Para com isso, eu tenho toque. Pô, também tem, hein? Enfim, meu namorado, uma pessoa incrível, né? Vocês moram juntos. Não, por enquanto não, porque ele é brasileiro, né? Se o meu pai já é um patamar acima, ele tá em patamares abundantes. Ele é gringo. Com certeza você já ouviu a música dele, né? Com certeza. Ó, se inscreve no canal aí, ó. Fazendo favor, é nóis. Hã! Infelizmente, acabou, 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 acabou. Acabou.